Oi pessoal, eu sou o César Yuquil e eu estou aqui no canal da Loja Santo Antônio para te mostrar um produto incrível. Se você não conhece, é o Micril. O Micril é uma manteiga de cacau em pó feito pela barrica Lebo e ele tem trocentos usos. Você pode usar ele para muita coisa, doce, salgado, e é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então fica aí, já dá um joinha, se inscreve no canal porque esse vídeo vai valer a pena. O primeiro uso do Micril e também o mais comum que muita gente se pergunta é para temperar chocolate. A temperagem do chocolate nada mais é do que você reorganizar os cristais de manteiga de cacau presentes no chocolate para então ele sair um chocolate bem liso, bonito, brilhante, e o Micril já faz isso para você. Então mesmo que você não tenha um ar-condicionado, que você não tenha uma pedra de mármore, você consegue fazer a temperagem desse chocolate usando o Micril. Primeira coisa antes de você fazer qualquer tipo de temperagem é derreter o chocolate. E é muito importante também prestar atenção na temperatura do derretimento. Ele sempre tem que estar por volta de 45 graus a temperatura dele quando ele estiver derretido. Se chegar até uns 50 graus, 55, não tem problema. O que eu não posso é trabalhar com um chocolate derretido numa temperatura abaixo de 40 graus. Com ele derretido, agora é só esperar ele resfriar até chegar entre 34 a 35 graus se for chocolate amargo, ou 33 a 34 graus se ele for ao leite, branco, gold ou rubi. E essa queda de temperatura, você pode ou deixar ele parado em temperatura ambiente, ou você pode ir mexendo o chocolate, ou então, até uma dica, você pode levar esse chocolate à geladeira rapidamente só para ele poder resfriar e chegar então nessa temperatura. Quando atingir essa temperatura então, eu vou acrescentar 1% do peso de chocolate de Micril. Ou seja, para cada 1 kg de chocolate, 10 gramas do Micril. Ou então, se for meio quilo de chocolate, 5 gramas, 10 kg de chocolate, 100 gramas e assim por diante. Vou agora pegar, misturar bem esse Micril até ele derreter por completo. E assim que ele derreteu, quase, não está pronto para usar ainda. Eu tenho que esperar o meu chocolate resfriar até a temperatura de trabalho. Então, no caso do chocolate amargo, entre 31 a 32 graus. Do ao leite, entre 29 a 30 graus. Do rubi, entre 28,5 a 29,5. Ou do branco e do gold, entre 28 a 29 graus. Quando atingir essa temperatura, está pronto. Seu chocolate já está temperado e você já pode trabalhar com ele. Uma pergunta agora que todo mundo me faz. César, sobrou o chocolate que eu fiz a temperagem dele com o Micril. E agora? Não tem problema. O Micril, ele é uma manteiga de cacau. Tá? Então, a partir do momento que você pegar esse chocolate. Que você já usou o Micril para fazer a temperagem dele. Ele já cristalizou e está duro. Você volta a derreter ele. O Micril, ele derrete. Passa a fazer parte do chocolate. E você pode temperar de novo, acrescentando mais Micril. Ou então, usando uma outra forma de temperagem. A segunda dica para o uso do Micril. É fazer aquelas pinturas lindas em ovos de Páscoa. Em bombons super coloridas. Você tem a opção de você comprar já o corante pronto. Ou então, usar o próprio Micril para você fazer a cor que você quiser. E pintar os seus bombons, os seus ovos de Páscoa, enfim. É só pegar o Micril, derreter ele por volta de 45 a 50 graus. Junto do corante da sua preferência. Mixar bem, ou então misturar bem. E já está pronto. É só você pegar e pintar as formas e trabalhar com elas como quiser. Como eu estou usando o Micril. Que é uma manteiga de cacau especial que só a Kalebo tem. Você não precisa fazer a temperagem dessa manteiga de cacau. É derreter e utilizar. Simples assim. A terceira dica para você usar o Micril. É usar ele em carne. Sim gente, em carne. O que acontece? O Micril, apesar dele ser manteiga de cacau. Ela não tem sabor. Ela não é doce, não é salgada. E você pode utilizar ele principalmente para carne, peixe, ave. O que você quiser. A vantagem do Micril é que, por exemplo, se eu pegar um medalhão de filé mignon. Empana ele no Micril. E depois coloca numa frigideira sem untar, sem nada. Ele vai selar todos os sucos da carne dentro. Então vai deixar a carne muito mais tenra e muito mais saborosa. Num salmão, por exemplo. Se você passa o Micril por cima e depois você grelha ou então leva ao forno. O salmão ele fica muito mais suculento. A quarta dica que eu vou dar é usar o Micril também em legumes, vegetais e até mesmo em cogumelo. É só pegar o Micril, polvilhar por cima dos vegetais já temperados e levar para uma frigideira. Como o Micril vai derreter, então ele já vai cobrir todos esses legumes, todos os cogumelos com uma gordura bem fininha. E vai preservar o sabor e o aroma de cada um deles. Inclusive cogumelo, que ele costuma soltar muita água. O Micril vai selar esse cogumelo, não deixando o cogumelo soltar água. Uma coisa incrível e vale a pena você testar. Quinta dica para o uso do Micril. É você selar massa de torta. Várias vezes eu já escutei o pessoal falando, passa clara de ovo na massa de torta, passa chocolate na massa, mas sempre acaba interferindo no sabor. Então a minha dica agora é, você tira a massa da torta do forno e enquanto ela está quente, você polvilha um pouquinho do Micril por cima e deixa ele resfriar. Ele vai ficar com uma camadinha brilhante agora e depois que ele resfriar, já vai ter uma camada protetora e você vai poder colocar o creme que quiser na torta e ela vai manter crocante por muito mais tempo. A sexta dica que eu vou dar para você para o uso do Micril é usar ele como se fosse um estabilizador. Então, por exemplo, eu quero fazer uma mousse e eu não quero colocar gelatina. Você pode colocar o Micril que ele vai deixar a sua mousse firminha, pronta para você trabalhar. Eu quero fazer uma ganache de chocolate branco e não quero que ela fique tão doce. Você pode usar um pouco do Micril também para ajudar a estabilizar essa ganache e ela vai ficar mais durinha, sem precisar colocar tanto chocolate e colocar mais açúcar. E a sétima dica que eu vou dar para você para o uso do Micril é usar ele realmente como se fosse uma gordura. E ela é ótima, principalmente para você soltar pipoca. Quando você faz uma pipoca doce e fica com muito caramelo e ela sempre acaba colando uma na outra. Você polvilha um pouquinho do Micril por cima e no que você mistura ela já fica toda soltinha, já prontinha para você pegar e comer quando quiser. E isso não só para pipoca. Se você quiser fazer também nozes caramelizadas, quer fazer um crocante, um pralinê, você pode polvilhar o Micril e depois quebrar e ele sempre vai ficar soltinho. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo e do nosso pozinho de Pirlim Pimpim, pozinho mágico da cozinha e da confeitaria. Não se esqueçam de se inscrever no canal para muito mais vídeos e dicas como essa daqui. E também seguir a gente nas redes sociais. Arroba lojasantoantônio, arroba caleibobrasil e arroba cesaryukil. Super beijo, até a próxima. E até a próxima.